Mais uma vez aqui gente, de domingo, andando de bike, vou passar aqui de frente no colégio ginásio né, ginásio pernambucano, ginásio pernambucano, uma escola mais antiga em funcionamento do Brasil viu, foi por aqui, nessa porta em 1859, Dom Pedro II entrou aqui ó, esteve aqui, aqui o busto do abolicionista Joaquim Nabuco, de frente aqui da Câmara dos Deputados aqui de Recife, olha a minha sombra aqui ó, estou encostado aqui no parapeito e aqui o Teatro de Santa Isabel né, o Teatro de Santa Isabel, a ponte de Santa Isabel e vai de encontro ao teatro, e aqui é o Palácio do Governo ó, aqui é o Palácio do Governo, ali é a prefeitura, por esse prédio aqui ó, prefeitura, a prefeitura aqui, prefeitura, e ali do lado tem um mural imenso do Luiz Gonzaga, o Rei do Baião né, foi pintado pelo grande artista Corda, é isso aí gente, mais um passeio pelo Recife aqui para vocês, Palácio do Governo do Teatro de Santa Isabel. Aqui está a Ponte Princesa Isabel, que a gente conhece aqui como Ponte Princesa Isabel, porque fica ali o Teatro de Santa Isabel né, aí o povo facilitou né, o senhor facilitou, para a gente conhecer a ponte aqui, Ponte Princesa Isabel, ó, está sendo restaurada, ela está sendo toda restaurada ó, estão fazendo a restauração dessa ponte e ali, como eu já falei no vídeo, o grande Teatro de Santa Isabel. Nosso Teatro de Santa Isabel aqui em Recife, vou passar ali de frente do, das ruínas do Liceu Pernambucano, estão deixando cair né, estão deixando cair, não sei se vai ser restaurado essa, essa casa histórica, foi colégio, o Liceu Pernambucano do século 19, aí vocês vão ver o estado do Liceu Pernambucano aqui ó, olha aí, olha o estado, tá destruído viu, olha aí, destruidíssimo, todo sujo, olha aí o estado do Liceu Pernambucano ó, o Liceu de Artes e Ofício, olha aí, é lamentável né gente, é lamentável, muito triste, olha o Palácio da Justiça, esse prédio é um dos prédios mais bonitos do Recife viu, Palácio da Justiça, olha como é bonito, um ponente né, muito bonito, aqui eu tô passando na ponte do Arco de Macedo, uma das pontes do Recife, aqui é a morada da ponte do Arco de Macedo, riscada, pichada né, não tem um lugar aqui em Recife que eu passe, e não há respeito com a, com a, com as construções né, patrimônio, patrimônio histórico, essas pontas tem 100 anos ou mais, aquela lá é mais antiga né, a ponte Maurício Nassau, passa lá, que até essa semana teve um roubo, um roubo de uma placa de bronze, pesando 400 quilos de bronze, já pensou? Mas a polícia pegou viu, foi encontrada essa placa de bronze que foi roubada, encontrada num ferro velho, uma placa com mais de 100 anos, uma placa de 1916, placa de bronze viu, é isso aí, é o Recife, é o Recife de hoje, olha gente, eu não vou mexer, eu vou mostrar sua beleza não viu, no canal aqui eu mostro beleza e falo também, eu falo a verdade do que está acontecendo aqui no Recife, e que sempre aconteceu, não é só agora não, sempre aconteceu né, eu quero falar também né, quem sabe alguém ouve aí, vê meu vídeo, e abre do olho né, são pessoas aí do, sei lá, da prefeitura, dessas instituições que nós pagamos o salário né, olha aqui, vou mostrar para vocês o crime, a ponte Maurício Nassau, em cada ponta são duas deusas gregas, aqui e lá né, olha, essa placa aqui ó, demonstrativo né, essa aqui ó, foi roubada do outro lado, vou mostrar para vocês, uma igual a essa aqui ó, essa aqui ó gente, 400 kg né, como eu falei para vocês, e bronze, só que no outro lado, ali naquele lado ali, eu vou mostrar para vocês lá próximo, olha aqui ó, foi essa aqui que levaram, mas a polícia pegou lá no ferro velho, e aí, eu acredito que vai ser recolocada né, vamos recolocar para aqui nesse, no mesmo lugar que foi, foi furtada né, aqui na ponta Maurício Nassau, e é gente, é isso aí, um roubo absurdo esse roubo, aí, mas graças a Deus, a PM, a Polícia Militar conseguiu resgatar, no ferro velho né, estava no ferro velho, uma placa com mais de 100 anos, vou mostrar para vocês mais um galo aqui ó, mais um galo aqui ó, os galos me perseguem, olha só, mais um galo aqui, olha aí, Elvirinha, Elisabeth, Alexandre, Voimais, o canal Voimais, olha aí ó, mais um galo aí, lindo viu, olha só que lindo, cheio de cores, ali tem o nome do Artixa, deixa eu ver se eu consigo pegar ali, Olha aí o Artixa aí ó, entendeu, é ZMBLLS, não consegui ler não, muito bonito viu, aí cada um Artixa teve, aliás, recebeu um galo desse para passar sua arte nele né, e está colocado em vários pontos aqui do Recife, aqui estou no bairro do Recife Antigo né, aqui é a ponte onde eu mostrei para vocês o roubo, onde ocorreu o roubo, na ponte Maurício Nassau, estou chegando aqui na outra extremidade da ponte Maurício Nassau, é a ponte da Boa Vista, que é conhecida né, e aqui é mais duas deusas gregas aqui, na outra extremidade aqui ó, está vendo, mais duas deusas gregas, com mais de 100 anos aqui viu, essas imagens diferentes. Gente, aqui atualmente é o edifício Tomás de Aquino Cirilo Vanderlei, que é o Fórum Tomás de Aquino, aqui nos anos, eu acredito até os anos 80 ou 70, foi o grande hotel, era aqui que o rei Roberto Carlos se hospedava, e diz a história que ele, em um dos quartos aqui, ele compõe uma das músicas bem famosa dele, não sei se é verdade. A ponte ali, que hoje é uma ponte de alvenaria, era onde se localizava, existia a ponte giratória, era aqui ó, olha aí, era aqui que existia a ponte giratória, até dos anos 70 existiu viu, era uma ponte que ela no meio, aqui no meio, ela girava e os barcos passavam, aí retornava e servia para o trem passar, nesse tempo não eram os carros que passavam não, hoje é ponte para automóveis, naquele tempo era um trem que passava aí, aí a ponte girava e os barcos passavam para esse lado aqui, e os que vinham passavam para o outro lado de lá, a antiga ponte giratória, a antiga ponte giratória ficava aqui, como eu falei para vocês, ficava aqui, e aqui na frente, hotel, novo hotel, não reparem não minha gente, eu estou, o pessoal lá balança um pouquinho, porque toca ele na mão sabe, e aqui, algumas ruas aqui, tem muito buraco, aí não tem como, ó, segurar a imagem né, não tem como, tem, tem ruas, que são até boas, mas tem hoje, o outro tem muito buraco, aqui é o novo hotel, olha aí, olha aí, fica, ai, levando uma queda, ai meu Deus do céu, ia levando uma queda minha gente, eu ia com, eu ia junto com a bicicleta viu, olha só que é o hotel bonito, muito bonito, muito bonito mesmo, aqui de frente do mar, do lado aqui ó, aqui o Recife Antigo, muito bonito hotel, vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito, viu, tem um novo hotel, aqui pertinho do cais, e esse hotel está para terminar ainda, está no final da construção aqui ó, aqui, aqui no outro lado, aqui ó, bem aqui, existiu a casa de banhos, no século passado, no início do século 19, A casa de banho foi, parece, até os anos Os anos 50 A casa de banho, vou pesquisar para vocês Amigo David Olha aí o azulejo Que eu acho parecido Em um dos vídeos Que você mostrou aí em Portugal É igualzinho E esses azulejos aqui da avenida São portugueses, né Do final do século XIX por XX E aí E aí E aí E aí E aí Estou aqui na Tantas Barreto, centro do Recife Deserto total, viu? Está um deserto total, centro da cidade Vou entrar aqui no beco, um dos becos aqui, pé da Rua Nova Olha só Olha só, está escrito aqui Ano 1753 Mas eu não vou me demorar aqui não, porque aqui é um lugar muito perigoso E aqui é um dia de domingo, tem que ter muito cuidado É um oi na missa, oi no padre Oi na missa, oi no padre, olha só, que deserto Olha só o deserto, está vendo? Olha o deserto da cidade de domingo aqui Está vendo como é deserto? Aqui na Avenida Guararapes Logo ali é o prédio dos Correios Prédio dos Correios, esse daqui São prédios dos anos 30, 40 e 50 aqui, ver esses prédios Lamentavelmente, tudo, muitos, todos sujos, tudo riscado Tem lugar que aí você passa, está fazendo a xixi, sabe? Aqui é a Avenida Guararapes A Avenida Guararapes Logo ali é a ponte do galo da madrugada, onde fica montado o galo E aqui os Correios Aqui é o grande Capiba, estátua de Capiba O grande compositor carnavalista aqui O grande Capiba ali E aqui eu vou pegar a ponte que você já conhece, né? A ponte do galo da madrugada Aqui entrando a Rua da Aurora Em uma dessas casas Morou O ponte da Boa Vista Morou em uma dessas casas aqui, ó Essa aqui, essa rosa aqui, ó Ele morou aqui nesse casarão Foi um dos governadores Naquela época, presidente, né? Não se dava esse nome, essa alcunha de governador Era presidente Foi presidente De Pernambuco No século XIX Vou pesquisar pra vocês E botar direitinho já aí O ano que ele foi presidente dessa província pernambucana Rua da Aurora aqui, ó Ele está tendo uma revitalização dessa ponte A ponte Princesa Isabel, né? Ela está tendo essa revitalização Já está vendo os tapumes aqui Ai Ai, meu Deus Ia caindo de novo, viu? É isso mesmo Fazer Filmar na bicicleta Pode acontecer essas coisas, né? Olha aí A revitalização da ponte Estou aqui no cais da Aurora Próximo aqui O rio Capibariba Essa mudança aqui é recente, viu? Não é tão antiga, não Agora, gente Aqui de dia é bom, viu? Agora de noite aqui é muito perigoso Muito perigoso mesmo Segundo um amigo meu, Paulo Kemmer Ele falou que aqui à noite É perigoso É um lugar tão bonito, né? Olha aí A academia aqui, ó Tem aqui uma mini academia É muito bonito Muito Aqui é bem ventilado Aqui são prédios antigos Aqui, ó Aqui são prédios antigos, gente Esses prédios aqui tem uns 50 anos ou mais, viu? Esse aqui mesmo é o edifício Capibariba Foi um dos primeiros Que é voltado As construções voltadas Para o rio Capibariba É o edifício Capibariba Já está dizendo tudo, né? E são prédios bonitos, viu? São edifícios Grandes E são apartamentos Bem espaçosos O amigo meu morou nesse aqui, ó Capibariba Cheguei a vir Cheguei a conhecer o apartamento O apartamento muito grande, viu? Os quartos Muito espaçosos Muito bom A cozinha grande também São coisas de construção antiga, né? Hoje não Hoje os pés são Os quartos, os compartimentos Tudo pequenininho Aqui, pessoal Estão jogando vôlei Pertinho do rio, né? Esse aqui é o departamento de rembe do Náutico Do Náutico É um time aqui de Recife O Náutico Tem um Barroso também aqui, ó Aqui é o Barroso Remo E aqui do lado É o Náutico É o clube Náutico Capibariba Departamento de remo Aqui, ó O Náutico é de 1901 É um time de 1901 Com mais de 100 anos já E esse 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 departamento de remo É antigo também, viu? Aqui também é antigo Estou aqui na Rua do Lima Foi nessa rua que O poeta Castro Alves Morou Por um tempo Foi quando ele conheceu A cantora lírica portuguesa Ele morou nessa rua Aqui é um casarão Também Morou nessa rua Rua do Lima Mas eu acredito que não exista mais a casa onde ele morou Não existe mais, não Morou por um tempo aqui Com essa cantora lírica Era bem mais velha que ele A diferença de idade Castro Alves Eu vou pesquisar pra vocês Pra não falar Falar Coisas erradas aqui, sabe? Mas ele morou nessa rua Rua do Lima Olha que igreja linda Aqui na Rua do Lima Linda, linda É a Rua do Lima Essa aqui é uma fitinha De Nossa Senhora da Conceição Foi quando eu estive lá Fiz aquele vídeo pra vocês Estive lá no Morro da Conceição Na festa De Nossa Senhora da Conceição No Morro da Conceição Se inscreva aí, gente Aciona o sininho Pra receber as notificações Beleza? Muito obrigado